Bom dia garotão, bom dia Belão, bom dia Eliseu, aos amigos ouvintes. O destaque de hoje vai para essa suspensão do Guerreiro Aldeone, uma suspensão do novo futebol paraibano que é pregado aí, mas o que a gente vê é que tem fortes viés da antiga velha guarda do futebol da Paraíba, uma suspensão onde não foi dado direito nem sequer do presidente ser ouvido, uma suspensão que tem um caráter totalmente punitivo e restritivo para a equipe do Souza, mas que ao mesmo tempo passa em brancas nuvens a invasão de campo por duas vezes do diá, passa em brancas nuvens a escalação de um presidente do Serrano em exercício que assinou o contrato dos jogadores do Serrano para essa temporada e está atuando como representante da federação e ainda é real, confesso que consta na súmula que ele era o representante da federação paraibana, o que fere de morte o regulamento das competições, o que disciplina, o que rege a CBF e ninguém vê falar nada, de uma federação que escala artos sem dar nenhuma explicação aos seus consumidores, por que de escala artos que não serve nem para o campeonato das federações de origem, de uma federação que não explica por que monta dois grupos totalmente desequilibrados, ou seja, de uma federação que prega o novo, mas o que a gente vê é o antigo, o que a gente vê é que a federação de hoje é apenas um espelho da velha federação da Rosilene Gomes, do que eu faço, eu mando, eu posso, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. E sabe o que é que me revolta, garotão? É que você vê uma complacência de certa parte da imprensa, principalmente Campina Grande de uma pessoa, que é a imprensa que é mais ouvida ali nos condões da Paraíba. Você acha que se tivesse uma punição a um presidente dos Tidos Grandes da Paraíba, numa situação que houve, numa clara e clara, manifesta, tendenciosa súmula, eles iam ficar calados? Você não vê ninguém, poucos, raramente você vê um canal noticiando a questão do Otamar ser representante da federação e ser presidente do Serrano, que é interessado em tudo do Souza, porque ele concorre à vaga com o Souza. Está tudo silencioso, está tudo caladinho. Por quê? Por que será? A quem interessa? Por que esse silêncio? Por que se dá tanta manchete à suspensão de Aldeone e passa-se a olhos, passa a obscuridade, os erros encontrados durante o futebol paraibano? Por que isso? Por que não se investiga? Por que a federação não se pronuncia da Operação Cartola? Não foi nem sequer suspenso o campeonato do ano passado. Por que isso? A quem interessa? Mas a suspensão da Aldeone é bradada aí aos quatro cantos da Paraíba. É falado, é noticiado, é debatido. Mas a suspensão do campeonato paraibano, que era um dever moral dessa nova federação, que prega isso, que de novo eu não estou, repito, não estou vendo nada, é tudo caladinho. Não se faz. Estão com medo de suspender o campeonato paraibano e assim prejudicar a vaga do estilo grande da Paraíba nas competições a qual o Paraíba não dá reclassificação? Será que é isso? Alguém tem que dar resposta. A federação não dá resposta de nada. Só vem com discurso, com falácia de que é o novo. Eu não vejo novo. Eu estou vendo o futebol na Paraíba regredir a década de 90, onde era a lei de Chico Brito. Eu posso, eu mando e faço. Repito aqui, torcedor. O pau que bate em Chico não bate em Francisco de A nesse campeonato paraibano. Francisco de A invade o campo duas vezes, com o dedo em risco do pau juiz, na cara do juiz e nem na súmula foi. E vai continuar aí treinando e frequentando os estados. E Aldeão, que foi tentar reclamar de vida às injustiças, foi suspenso por 30 dias sem nem direito a ser ouvido. Esse é o futebol da Paraíba. Esse é o novo futebol da Paraíba. É só isso, garotão.